Estamos para www.americadecali.com com Vander Luiz, a nova cara do equipo americano. Bem-vindo à Colômbia. Ok, obrigado. Agradeço a todos pela recepção. Uma recepção amorosa, uma recepção que não sentiu do clube, pelo que me falaram. Obrigado por tudo isso. Como é você como jogador? Sou mais um jogador ofensivo, que gosta de jogar muito com boas arrancadas e sempre para ajudar a equipe e dar o máximo nos 90 minutos. América é um equipe muito grande. Sabe você a responsabilidade que tem? É, fiquei sabendo que é uma equipe muito grande. Já entrei em contato com amigos que jogaram na Colômbia. falaram que a América é um grande clube e isso me ajuda, é uma motivação a mais para jogar no grande clube. E com certeza eu seria um dos caras mais cobrados, porque sou estrangeiro, mas estou disposto a ajudar e a vir a Colômbia para ajudá-lo. Por último, um saludo para toda a torcida americana. Vim para trazer alegria aos torcedores da América, que compareçam ao campo, porque com certeza irão sair felizes sempre, porque irei de mim dar a maior força aos 90 minutos, o tempo determinado que for, correr o tempo todo e jamais parar. Muito obrigado, Wagner. Bem-vindo. Ok, obrigado. Obrigado.